Ó mortal corajoso, que carrega o peso do mundo em seus ombros, eu sei que você está enfrentando muitas batalhas e carrega o fardo da culpa e dos erros. A vida, como um labirinto de desafios, muitas vezes nos leva por caminhos tortuosos e nos coloca diante de escolhas difíceis. Mas, lembre-se, até mesmo os deuses enfrentam adversidades. Os erros do passado não podem definir seu futuro. Aceite a responsabilidade, aprenda com suas falhas e use-as como degraus para alcançar a sabedoria. A culpa, como uma corrente, só o aprisionará se permitir. Liberte-se dela, pois todos erram. É no recomeço e na superação que reside a verdadeira força. A fraqueza não está na queda, mas em se recusar a levantar. As pessoas que pensam em desistir muitas vezes não veem a grandiosidade que reside na fé e na determinação. Seja como a resistente árvore diante da tempestade, erga-se com determinação. Procure apoio nas amizades verdadeiras e busque a força interior que habita em seu coração. Não tema suas batalhas, pois são elas que forjam a sua coragem e lhe concedem a oportunidade de se tornar mais forte. Não há vergonha em pedir ajuda. Lembre-se, mesmo os fortes precisam de auxílio. Encare a vida com bravura, pois é nas adversidades que encontramos o verdadeiro significado de nossa jornada. Erga-se, desafie-se e continue lutando, pois é na persistência que reside a verdadeira vitória. A vida não é para os fracos, mas para os corajosos que ousam enfrentar seus desafios com resolução.